Oiê, tudo bom com você? Começando mais um vlog aqui nesse canalzinho de meu Deus. Tudo bom, gente? Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Do lado de cá tá tudo bem? Correria e eu vou aproveitar hoje que eu preciso ir no banco, não tem jeito, eu preciso ir e tenho que fazer algumas coisas ali pelo centro. Se não tiver cheia, eu vou dar uma entrada na lojinha do chinês, que é a lojinha do chinês que eu sempre mostro aqui pra vocês, que tem muita coisa legal. Eu vou passar lá. A minha última tentativa não foi muito boa, né? Eu fui numa lojinha nova pra pegar uns potinhos que eu tô precisando aqui, potinho pra congelar feijão, congelar marmitinha do salomão e não encontrei. Então quem sabe eu encontro hoje. Vamos comigo? Aí vocês me fazem companhia. Olha o tamanho dessa lojinha aqui do chinês, gente. Vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês verem. R$ 75,00, ó. Que linda. Vou experimentar. Aqui tem muito quadrinho, gente, ó. Um mais fofo que o outro. Tá tipo R$ 6,00 esses daqui. Aqui é o mundo dos potinhos, gente. Olha o tamanho desse corredor. Tem de todo jeito, de tudo que é tamanho. Eu vim buscar uma panelinha dessa. A gente usa pra fazer feijão. Olha só. R$ 10,99. A bolsa tá aqui. Tô decidindo se eu vou levar. E aí eu quero ver uma frigideira também, ó. Essa aqui é o tamanho certinho do meu omelete. Acho que eu vou levar essa daqui. Agora eu vou lá olhar os potinhos direito. Aqui, gente. Achei. Achei. Ó, os que eu tenho lá em casa é desse. Eu tenho desse. E tem o do redondinho. Eu gosto mais do redondinho. Tá R$ 2,99 cada um. Olha o tamanho dessas árvores. Olha essa branca. Que linda, gente. Ainda quero montar uma árvore desse tamanho em casa. Eu queria um óculos assim, ó. Redondo. Pra fazer de grau. Mas não assim dourado. Eu queria preto. Ai, achei. Preto ou prata? Deixa eu ver. Ó lá. Tem preto e tem prata. Pra aproveitar a armação. É o óculos do Harry Potter. Que legal pra colocar brinco, gente. Pra você não perder. Já cheguei em casa. Não deu pra gravar muito lá, gente. Porque tinha muita gente. Tava cheia a loja. Eu só gravei alguns pedacinhos. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu comprei lá. Colocar feijão pra cozinhar. Ó aqui. Que eu já coloquei nos potinhos e tudo. Tô só esperando esfriar mais um pouquinho pra congelar. Eu já tenho feijão por um bom tempo. Até que deu bastante, gente. Coloco nesses potinhos assim, ó. E aí dá certinho pra duas pessoas. E facilita bastante. Tempero na hora. Tem algumas pessoas que eu já ouvi falar que congela temperado. Eu nunca experimentei. A gente prefere temperar na hora. Também é rapidinho, né? Tu tempera, já deixa ficar com caldo bem grossinho. Fica bem gostoso. Oi, gente. Tudo bom? Hoje já é o outro dia. Ontem acabou ficando corrido. E não deu tempo de eu sentar aqui e mostrar a sacolinha pra vocês. Do que eu comprei lá no chinês. Mas vou mostrar agora. Não foi muita coisa, não. Eu tava mais com saudade. E nessa lojinha, eu gosto bastante dela. Ela é bem grande, mas começou a ficar muito cheia. E aí eu não quis ficar aglomerada lá. Então eu decidi dar só uma voltinha. Peguei só algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Mas outro dia eu quero voltar lá com mais calma. Pra ver o que tem de novidade. E aí a gente olha as coisas com mais calma. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá. Aquela caixinha ali acabou de chegar. Minha mãe comprou uma progressiva pela internet. E aí entregou aqui em casa. E ela quer que eu faça no cabelo dela. Então eu vou fazer. E aí o dia que eu fizer, eu mostro pra vocês o resultado. Vou colocar tudo aqui em cima. Fica mais fácil. Prontinho. Acho que assim fica mais fácil. Ó, não é muita coisa. Mas sempre tem umas coisinhas legais, né? Pra gente compartilhar. E tinha que ter potinho rosa. Então da parte dos potinhos, eu peguei... Olha que luxo esse pote aqui, ó. Peguei esse potão aqui pra guardar biscoito pro Salomão. Eu já tô quase arrependida. Já quero guardar os meus biscoitos aqui. Ó, esse daqui custou R$11,50. Olha o nome da loja aqui, gente. É Loja Master. Fica aqui no centro de São Bernardo. Aí esses daqui, ó que fofo esse, gente. Achei muito baratinho. Acho que foi R$3,00 e pouquinho cada um. Cadê a etiqueta? Aqui, gente, ó. R$3,50 cada pote desse. É um pote grandinho. Sabe se você guardar restinho de arroz? Sabe assim? Então é ideal esse tamanho. Peguei dois. Esse pitico aqui, ó, com tampinha de melancia. Olha só que gracinha. É aquele potinho pra congelar feijão. Eu uso tanto pra congelar feijão, quanto pra congelar sopa. E aí eu congelo também. Esse aqui foi R$2,99 cada um. A panelinha, gente. Olha essa panelinha de alumínio. Ela custou R$10,99. Só nós dois aqui. Então é a medida certinha. Ela é bem alta, ó. E sempre tem nessa panelinha lá. Nossa, a última durou bastante. Peguei uma frigideira também, porque a minha caiu o cabo. Pra omelete, ó, R$20,50. Essa aqui, ó. Peguei uma bucha pra colocar lá no banheiro, tomar banho. Olha essa que fofa. Ela vem com uns pedacinhos de esponja, assim, coloridinho. E aquelas de pendurar. R$2,50, muito baratinho. Um chaveiro de pompom. Eu tinha um grandão que quebrou. R$6,50. Quem lembra que eu fiz um monte desses difusores aqui, de capim-limão, de flor de cerejeira. Mas aí, não tô fazendo mais agora. Então, eu peguei esses daqui. Esse foi baratinho, R$9,99. Pra experimentar. Pra ver se fixa mesmo o cheirinho. Depois eu conto pra vocês. Ó, dessa marca aqui, ó. Brifix. Esse é limão siciliano. E esse aqui é o vanilla. Aí, de coisa de menina, assim, eu peguei esse esmalte. Olha esse rosinha. Vocês sabem que eu amo esmalte. Esse rosinha de unicórnio. Olha só que coisa mais fofa. R$4,50 esse rosinha aqui. E um cílios. Tinha cílios lá. Peguei esse bem baratinho, R$5,50. Que eu adoro esses cílios postiços. Vocês sabem. Acho que isso aqui é uma mão na roda. Você põe isso aqui no olho, parece que você tá maquiada. Às vezes, você nem tá. Foram essas as comprinhas que eu fiz. Aí, a gente tava pesquisando, né? Progressiva pra fazer da minha mãe. Aí, eu achei essa daqui. Eu nunca testei, mas conheço de nome. A Maria Escandalosa. Olha que nome. Eles mandaram um Botox de presente aqui. A gente comprou, ó. No Mercado Livre. Eu vou testar. Mostro pra vocês o resultado. Que o cabelo da minha mãe é um cabelo bem difícil. Então, se pegar no dela. Se alisar o dela, alisa. Significa que ela alisa. Aí, eu conto pra vocês. Eu lembro que quando eu fazia o curso, a gente testou algumas progressivas. Conheço essa de nome. Mas, não cheguei a testar. Aí, eu conto pra vocês, tá? Eu sempre gosto de agradecer. Sempre falo muito obrigada por vocês estarem aqui. Por vocês me acompanharem. Mas, parece que não é o suficiente, sabe? Eu sinto que eu tenho que agradecer mais. Porque é tão bom pra mim saber que eu tenho vocês aqui. Que a gente tá aqui fazendo companhia uma pra outra. Então, eu quero muito agradecer de todo o coração. Muito obrigada por você que sempre entra aqui no canal. Pra ver se tem vídeo novo. Você que sempre comenta. Que deixa um joinha. Que gosta de marcar sua presença aqui comigo. Pra eu saber que você tá aqui. Pra você que é aquela seguidora mais tímida. Que assiste, mas que não escreve muito. Que não tem esse costume. De vez em quando, dá um oizinho aqui pra mim. Que eu quero muito saber que você tá aqui comigo. E quero muito te responder também. Um beijo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.